Vamos direto para as ruas de Três Lagoas, porque também está ocorrendo a Operação Padroeira 2023 da Polícia Rodoviária Federal e o repórter Emerson William já está aí às margens da rodovia da BR-262 para trazer esse balanço. Como é que está a movimentação, meu amigo? Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia para você também que acompanha o TVC Agora. É isso mesmo, nós estamos aqui agora na BR-262, Avenida Ranufo Marques Leal e estamos também no período de feriadão. Ontem já tivemos aí no dia 11 o feriado estadual da criação do estado de Mato Grosso do Sul, que completou 46 anos. Hoje nós temos o feriado também do Dia das Crianças. Serão cinco dias consecutivos de folga, O que dá para aproveitar para pegar as estradas, visitar a família, conhecer novos destinos, ir para outros lugares aí, né? Para se divertir, sair da rotina nesse feriadão. E pensando nisso, né? Por isso, na verdade, a Polícia Rodoviária Federal iniciou já ontem, desde terça-feira, na verdade, a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, que tem o objetivo de fiscalizar aí as rodovias federais de Mato Grosso do Sul e do Brasil inteiro. Aqui em Três Lagoas, nós temos as BR-262 e 158. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o coordenador-geral da base da PRF aqui em Três Lagoas, José Torres. José, bom dia. Como está a movimentação aí nas estradas? Está tendo muitas incidências, muitos casos. Conta para a gente. Bom dia a todos. A movimentação está bem intensa, desde ontem, que foi o início do feriado aqui no estado. E hoje pela manhã também, bastante pessoas que estão viajando. E nós estamos atentos aí para garantir a segurança de todos aqueles que estão transitando, Tanto na BR-262 como na BR-158, nós temos um movimento acima do normal E esperamos que possamos chegar até o final do feriado aí, garantindo a segurança, a integridade de todos aqueles que estarão transitando pelas rodovias. Já tivemos registros de acidentes, de apreensões, de mortes nas rodovias. Como que está o balanço até então? Olha, aqui na região de Três Lagoas, tivemos apenas um acidente no perímetro urbano. Houve um engavetamento próximo do cruzamento da BR-262 com a BR-158. Foram três veículos. Duas pessoas feriram levemente. Estamos atentos aí para que dentro da cidade também, haja vista que nós temos dez mortes já esse ano no trânsito dentro da cidade. Garantir a integridade aí das pessoas que também estejam transitando pelas nossas vias aqui dentro do perímetro urbano. E como que está em relação ao ano passado? O ano passado, nesse período, apresentou um registro maior de movimentação de incidentes? Ou esse ano já está superando o balanço do ano passado da operação? Não, igualamos. O feriado do ano passado foi terça e quarta, então nós não tivemos aí o ponto facultativo, como vai ocorrer amanhã. Então, em vista do ano passado, o trânsito está o dobro do que ocorreu o ano passado. Estamos vendo aí que a movimentação está bastante intensa e nós esperamos aí que aqueles que estão deslocando, que obedeçam as regras de trânsito, dirijam aí com segurança para garantir a integridade de todos aqueles que estão junto no veículo. Certo. E quais são as estratégias que a Polícia Rodoviária Federal está adotando nesse ano para dar uma maior segurança aos motoristas que estão trafegando nas rodovias? Olha, nós já mapeamos, temos os pontos críticos, né? Nesses pontos críticos, alguns locais de ultrapassagem, outros locais da qual o pessoal anda um pouco mais. Então, nós estamos utilizando o radar, só hoje estamos com quatro equipes na 262 para garantir aí a segurança e as infrações, elas serão realizadas aí para aqueles que não obedeceram as regras de circulação. Desde quando eu cheguei aqui, Torres, já anotamos três aí infrações de trânsito. É motociclista que está andando de forma irregular, é ultrapassagem indevida, é pessoas que estão acessando a rodovia, né? Atravessando a rodovia também de forma irregular. A polícia vai estar atuando e autuando as pessoas que não estão cumprindo com as regras de trânsito, né? Isso, nós trabalhamos com uma orientação, com palestras relacionadas ao trânsito e chega em determinado momento que o condutor precisa ser ali penalizado pelas infrações. Principalmente aqui nesse ponto, que é um ponto bastante perigoso, tivemos ali atrás uma ultrapassagem proibida, o cidadão forçou a ultrapassagem. Então, já entrando no perímetro urbano, onde há uma concentração maior de pessoas, de veículos, de bicicleta, então o nosso desejo é garantir a segurança e algumas vezes é necessário que seja aí penalizado o condutor devido aí às infrações que ele possa ter cometido. Certo, Torres. Muito obrigado pelas informações. Então, só relembrando, nesse ano, o foco da operação são as ultrapassagens indevidas e o uso indevido de bebida alcoólica na direção. É preciso redobrar os cuidados na hora de pegar o trânsito, porque a movimentação nos períodos de feriado, com certeza, é mais intensa, é mais volumosa. Principalmente, são cinco dias consecutivos de feriadão, no qual as pessoas vão aproveitar para sair um pouco da rotina. E eu tenho certeza aí que as estradas de todo o Brasil vão estar movimentadas, incluindo as BR-262 e 158, que ligam norte a sul, leste a oeste do Brasil e passam por aqui em 3 agosto também. Precisa redobrar o cuidado, precisa prestar mais atenção e respeitar claramente as regras e a sinalização no trânsito para evitar acidentes e ir e voltar também para casa com segurança. Voltar para a família, as famílias que estarão te esperando ou que estão também te acompanhando aí no seu veículo.